Olha aí brasileiro como é, pegou no seiscento, já comprou um carro, olha aí, só na ostentação. Bora lá, chama, chama, dá-lhe a cunha, a rocha, e o bom é que ele enricou, mas não perdeu a humildade. Tá com os pés no chão, olha aí, o uno vai arrastando no paralapipo. Cê é bom que vai chamar na atenção do bairro, só pra dizer que comprou um aviatão. E o bom que esse uno não precisa nem levar pra oficina, é só levar ele pro pilates. E a coluna do bicho tá mais torta que as costas de um gato quando vê água, não é não? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem, tu quer o véi, porque sabe o que é que tem. Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? É muito gostoso.